Não sei por que ninguém está falando disso, mas a Valve acidentalmente adicionou ao CS2 um parody de skin muito raro, que está sendo vendido por preços absurdos, causando uma espécie de manipulação no mercado e que inclusive ameaça o mundo das skins. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. Rapaziada, só antes para pedir um lembrete rápido, não é propaganda, o que eu quero lembrar é que o YouTube infelizmente está confundindo CS com violência real. Por conta disso, ele está desinscrevendo algumas contas de canais de CS, não é só desse canal não, são de vários. Então eu peço que você verifique se ainda está inscrito e se não estiver inscrito. Por favor, se inscreva, é só um clique e se possível também deixa o like, porque aí você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Pessoal, as Doppler são definitivamente uma das skins lendárias do CS. Uma das razões pelo qual o início do CS2 foi um pesadelo se dá pelo fato que eles tiveram que portar todas as skins do CSGO para o novo jogo, que é entre nós que não deve ter sido um trabalho tão fácil e muito menos divertido de se fazer. Não à toa, em particular, um grupo de skins estava e possivelmente ainda está completamente quebrado. E sim, eu estou falando das facas Dopplers. Dog, isso é coisa da sua cabeça? Não. Desde o começo, eu venho falando e mostrando como as Safiras, por exemplo, estão parecendo uma Phase 4. As facas Rubis estão mais laranjas que vermelhas. As Black Purse parecem outra faca, mas aí tudo bem, porque a Black Purse no CSGO era feia, ninguém gostava, uma faca extremamente escura. A Rubi e a Safira não é a mesma coisa, elas eram perfeitas no CSGO e estão piores agora no CS2. De qualquer forma, essas facas ainda continuam sendo reconhecidas com seus definitivos patterns. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Safira, Rubi e Black Purse. Mas, né, quando falamos das Gamma Dopplers, é aí que vem o grande problema. Vocês podem acreditar ou não, mas sim, essa faquinha aqui não é uma Blue Jane, é uma Gamma Doppler. Se as Dopplers já estão um pouco diferentes, as Gamma Dopplers parecem que, mano, de verdade, são outras facas completamente diferentes. Não parecem nem um pouquinho, assim, a mesma skin que era no CSGO. A Emerald, por exemplo, que no CSGO era uma faca perfeita, você não encontrava nada parecido. Alguns patterns para essa faca agora no CS2 não são tão legais. Pra começar, que não é completamente um tipo de verde como era antes. Algumas, inclusive, acabam ficando um pouco mais opacas, sem graça. Lembro que quando a Valve mexeu pra valer nas facas Dopplers e Gamma Doppler, muita gente, assim como eu, quando entrou no jogo, se assustou, né, com o que viu. Mas por ser um jogo recente que tinha acabado de lançar, todos estavam pensando que logo a Valve lançaria um update corrigindo isso, mas deixando mais parecidas como eram no CSGO ou então, né, mais parecidas como eram no início do beta do CS2. O problema é que dias, semanas, meses se passaram. Mas a bagaça tá no bolso. E até agora nada, pessoal. No fim das contas, a verdade é que não sabemos se a Valve sequer vê isso como um erro. Ou seja, pode ser que as skins como estão agora sejam as oficiais a partir de hoje, né, a partir de hoje não, a partir já, né, de alguns meses, e nunca voltem a ser como era antes. Dê uma olhada, pessoal, nessa Carambit Doppler Phase 1, agora chamada de Diamond Jane, como que ela era no CSGO e como que ela tá agora no CS2. Inacreditável. CSGO, CS2. CSGO. CSGO, CS2. CSGO, CS2. Chega! Uma Carambit Gama Doppler que era pra ser verde, agora azul. Né, dependendo da posição aqui, enfim, da variação da luz, ela pode ficar ainda mais azul. E nós sabemos, pessoal, que essas facas com muito azul no CS, elas tendem a ser muito caras por conta de sua raridade. E é exatamente isso que tá acontecendo com essas gamas. De repente, por um erro ou não, é como se a Valve estivesse simplesmente adicionando um novo perne azul de facas ao jogo. O mais bizarro é que é um perne azul pra uma faca que deveria ser verde. Como é que é, rapaz? Quando as pessoas se deram conta disso, houve um grande interesse, mas também uma polêmica envolvendo esses modelos. Seriam elas as novas fake blue jeans? Tem youtuber brasileiro aí já se chamando assim, né? Eu acho um pouco perigoso, mas no final do vídeo eu explico o porquê. O que é importante dizer é que uma das primeiras pessoas a trazer isso mais a público foi o youtuber Slade. Isso há alguns meses atrás. Através desse vídeo que ele postou em seu canal, ele mostra diferentes diamond jeans patterns. Ele também fez um post na Steam mostrando cada um desses patterns, dizendo a porcentagem de azul aqui delas. Algumas, inclusive, tem 100% de azul aí na textura. E a real, pessoal, é que essas diamond jeans aqui, elas não tiveram tanta atenção no começo. Porém, isso começou a mudar de um tempo pra cá. Como que eu posso garantir isso pra vocês? Bem, no fim das contas, quem acaba precificando essas skins mais raras são as pessoas através da demanda e sua raridade. E isso vem acontecendo com essas facas de diamante. Um pouco mais de um mês atrás, duas facas tier 1 foram vendidas por cerca de 4.250 e 6.000 dólares no buff. Isso seria quase três vezes mais do que o preço normal de mercado dessas skins. Foi aqui que essas facas começaram a despertar a atenção da comunidade. Esse mês agora, diversas outras diamond jeans começaram a serem vendidas a preços absurdos. E agora, alguns dias atrás, essa tier 1 aqui, muito bonita por sinal, acabou de ser vendida por 50.000 RMB. Isso daqui em dólar, pessoal, dá 7.000 dólares. 7.000 dólares. Uma faca que não costumava valer nem 2. Lembrando, é uma phase 1. Não é uma phase 2 ou phase 4, né? Que costumavam ser mais legais. Phase 1 simples, cara. Que no CSGO era mais escura do que qualquer outra coisa. E agora, como a demanda por essa faca vem subindo cada vez mais, a ideia da Gama Doppler Diamond Jeans no CS2 está se tornando cada vez mais real. Mas a pergunta aqui é... Será que é algo sustentável? Nesse momento, existem 71 tier 1 carambit Diamond Jeans dropadas, onde 10 são blindas de trades, ou seja, 61 disponíveis no mercado. E aí agora temos dois questionamentos. Seria esse o surgimento de um perene raro, ou apenas uma oportunidade de algumas pessoas manipularem o preço dessas skins e fazerem uma grana boa? Porque pra quem tem muito dinheiro, não é muito difícil aí você comprar, não todas, né? Mas quase todas facas semelhantes a essa. Aipar demais inventando um suposto novo perene. Vender tudo por muito mais do que vale. E aí depois, pô... Se ferrou quem pagou. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Todo dia! Algumas pessoas realmente acreditam que a Valve não irá voltar atrás, ou seja, surgiu aí um novo perene raro. Já outras, como esse colecionador inglês, acreditam que isso é uma grande baboseira que estão inventando. Carambit Diamante Tier 1 deve ser uma das maiores mentiras da história. Um outro colecionador respondeu aqui... Reze para que eles consertem isso. Se não o fizerem, veremos no futuro o que é mentira ou não. E aqui, galera, tá o ponto-chave de toda essa história e a conclusão que eu quero chegar. Eu, Kian, ainda vejo as skins Doppler e Gamma Doppler como erros que serão corrigidos pela Valve. Resumindo aqui o que eu quero dizer, eu acredito, sim, que não só a Carambit Gamma Doppler Phase 1, como a M9, Boineta, todas as facas no geral, voltarão em algum momento a serem mais fiéis às suas versões do CSGO. O lado ruim disso é que a Gamma Doppler Phase 1, que hoje está sensacional, ficará mais feia, né? O lado bom é que a Safira, por exemplo, voltará a ser uma faca perfeita. Porque a Safira, me desculpem, no CSGO ela era perfeita. Black Pearl é a única que eu gostaria que não mudasse. Porque a Black Pearl, assim, é uma unanimidade que está muito mais bonita do que era no CSGO e ninguém está manipulando o mercado em cima das Black Pearls. Obviamente, elas estão se valorizando porque estão mais legais. Mas elas estão valorizando também porque as Safiras estão muito feias. Então as pessoas estão optando mais pela Black Pearl do que pelas próprias Safiras. Fazendo uma análise de mercado rápida aqui, a minha dica é a seguinte. Você quer comprar alguma faca? Você quer investir em skins? Ou então, mano, só deseja comprar para aproveitar, mas também não quer perder dinheiro? Mano, prioriza aí skins sólidas, skins que não mudaram muito do CSGO para o CS2. Skins que você sabe que estão como devem estar. Vou dar um exemplo. Fade, Arbol Fade, Tiger Tooth. Essas skins não estão como estão por um possível erro da Valve que pode ser corrigida amanhã. Então para não correr o risco, eu, Rian, eu, de verdade, não compraria a Gemadoppler, principalmente a Phase 1. Você quer comprar uma Emerald? Mano, ok, você está correndo risco aí. Mas, pô, a Phase 1, você vai comprar uma skin que hoje, ok, está perfeita, está muito bonita, tem potencial de valorização, só que, mano, vai saber lá quando? A Valve pode voltar a deixá-la parecida como que era no CSGO? Eu prefiro não correr esse risco, né? Porque a Phase 1 no CSGO não era tão legal. Quer dizer, era sim uma faca top, mas não era uma faca que, pô, vale tudo isso aí que estão pagando. Outro ponto aqui importante, você vai comprar skin, não compra na Steam, porque a Steam tem preços inflados. Vou dar uma recomendação aqui de um lugar seguro e que você vai pagar muito mais barato. Ó, skins monkey, entre pelo link da descrição, não para eu receber nada, e sim, mano, para você não correr riscos. Todos os sites hoje, sem exceção, skermers estão criando uma cópia, tá ligado? Uma versão fraudulenta. Então os caras pegam e fazem um site igualzinho, mas não é o site oficial. As pessoas entram e acabam sendo roubadas porque, enfim, compromete a API. Não vai pelo link da descrição, skinsmonkey.com. Aparentemente é só um site de troca. E realmente ele tem essa função e vale a pena, né? Porque aqui você vai ter as menores taxas do mercado. Contudo, ele também é um site de compra e para comprar, mano, aí sim a parada fica legal, porque ao adicionar saldo, de cara você já ganha 30% de bônus. Então, por exemplo, colocou 25DOL, vai ganhar 32,50. Adiciona 100DOL, vai ganhar 130. Adiciona 200, mano, 260. Vai adicionar 1.000 dólares de saldo. De cara, você já ganha 300 dólares de bônus. Porém, ativando o cupomzinho DOG, você ganha mais 5% e sim faz a diferença. Então entra aí no skinsmonkey, link na descrição. Peço também que vocês me sigam no Instagram, arroba cachorro1337. Em breve, eu tô bolando como que eu vou fazer isso, mas em breve eu vou me tornar o Rooker das skins. Então, se você segue o cachorro no Instagram, se eu fosse você, eu seguiria. É isso, pessoal. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, cachorro1337. Falou! Nunca fui assim e não vou agir como se eu fosse Um copo com drink, a cabeça gira, bala de som Ela tem fetiche e um deles é poder de posse Sem disfarça, só vai se envolver sem reclamar